Galera, esse vídeo é simples mesmo pra falar pra vocês aí que agora no canal vai ter uma nova intro aí Nova intro não, a primeira intro aí né, todos os vídeos, menos vídeos de gameplay que eu não for falar E séries, quer dizer, menos em séries, em gameplays também Quer dizer, em gameplays que eu não vou falar, ou que eu falo também, vai ter intro Agora todos os vídeos vai ter intro, certo? E a série da caixa de papel vai começar mais pra frente, mas então, esse vídeo ele é curto mesmo Que eu só vim falar que vai ter a intro É, no próximo vídeo aí já vai começar a ter a intro, o editor vai ser o mesmo, né? Caraca, vai todo em bigode Peraí, ó Tá grande isso aqui, viu? Mas então, enfim, é isso mesmo, né? Não tem muito o que falar Então, vai ter intro, nova é no canal Quer dizer, nova não, vou Caraca, peça Vai ter intro aí no canal Então é isso aí Valeu, falou, fui!